E aí, casal, posso falar com vocês rapidinho? Eu prendi a chave do meu carro lá dentro. Pra minha sorte, o porta-mala tá aberto, né? Eu vou abrir aqui pra ver se eu consigo achar. Será que vocês podem ficar aqui comigo? É que eu tô com medo, né? Porque eu vi um rapaz estranho aqui na região. É, não é confiável, né? É, né? Então, eu tô com um pouquinho de medo. Vocês ficam aqui comigo só pra poder dar uma olhadinha? Tá, já vou dar uma olhada aqui. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Eu pego lá pra vocês. Oi, 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 oi. Eu pego lá. Ei, tira a mão de mim, hein? Tira a mão de mim. Vai embora. Eu, hein? Povo maluco. Vamos lá no John Cleber Show. Deixa eu perguntar um negocinho pra vocês. Vocês me dão uma ajudinha? É que eu prendi a chave lá dentro. Ai, eu tô toda atrapalhada hoje. Eu quero uma ajuda, mas eu preciso só que vocês fiquem aqui porque eu vi um cara meio esquisito aqui. Eu tô com medo de entrar e sair lá, né? Obrigada, tá? Que negócio é isso aí? Meu amor, pera só mais um pouquinho. Eu tô quase achando. Ah, não, posso. O que que é isso, barraqueira? Você tira a mão de mim, hein? Eu, hein? Pode ir, não. Tira a mão de mim, hein? Eu, hein? Você, gente barraqueira. Vai embora, hein? Vai embora. Eu não quero ajudar mais você. Sai fora. Sai fora. Maluca. Eu, hein? Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.